Presidente, de fato, corroborando aqui com a nossa relatora, em diversas CPIs, realmente esse tipo de resposta, ele poderia responder, até porque na sentença e no processo de primeiro lugar, ele respondeu tudo isso. Só para conhecimento de vossa senhoria, no testemunho aqui dos policiais, tudo isso que foi colocado, eles confirmaram, só queria, de fato, no sentido de vossa senhoria, assumir com esse grupo pequeno, porque hoje, pai, a dúvida, se todos os que estão presos hoje na Colmeia e também na Papuda, pai, a dúvida, se eles também estavam nesse processo de planejamento que vossa senhoria fez, e pelo que tudo indica e pelos testemunhos que foi dado aqui, foi uma manifestação de alguns, e vossa senhoria, e por meia dúzia de gado pingado, que tentaram fazer tudo isso. Senhor, eu já fui condenado, estou preso, e o meu caso não tem nada a ver com o caso do dia 8, que corresponde a essa CPMI. Sim, mas vossa senhoria, testemunho é isso que nós estamos dizendo, na realidade, o que foi praticado, o que está sendo colocado aqui pela relatora e outros, é que esses atos praticados antes do dia 8, é que provocou tudo isso, e que foi todo planejado por esse pessoal todo que está preso. Se vossa senhoria disser, não, que isso era um grupo isolado e tal, você pode salvar. Eu permanecerei calado, senhor, permanecerei calado. Eu já respondi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, sim, isso é importante dizer. Essa questão do dia 24 não tem nada a ver com o que aconteceu no dia 8? Absolutamente. Não tinha ligação nenhuma? Absolutamente. Ótimo. Não, absolutamente não. Não tem vinculação nenhuma? Não. O dia 12, dia... Você participou do dia 12 e 24, ou só foi dia 24? Não, o 24 já tinha sido preso. Dia 12 foi quando participou. O senhor está dizendo que dia 12 e 24 não tem nada a ver com o dia 8? Nenhuma ligação? Não, não. Não tem nada a ver. Não tem nenhuma ligação.